Popular, 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 amém. O empirismo, o empirismo é você comprovar alguma coisa através da experimentação, mesmo a mais multimentar, mesmo que seja só através da observação, mas tentar comprovar um conhecimento. Validar esse conhecimento de alguma forma, que é que seja, seja só observação, legal, não vai substituir o empirismo, nunca vai substituir o empirismo. Então, como os filósofos gregos, como a gente já viu no Rosso, eles dão nem aí, porque eu conheço minhas técnicas e práticas, não tem nada que fazer, como eu descravo mesmo. Então, eles vão só comer aí e aplicar a sua prática disso. Eu tinha os fenômenos do contrário, as coisas estão cheias de Deus, beleza, bem. Então, eles só podiam pressentir os mistérios que a eletricidade representa a eles. Agora, como o renascentismo, desde Aristóteles, você passa a ter uma experimentação maior, você passa a ter uma busca da comunicação prática das coisas, e principalmente o partido do renascentismo, do renascimento, é que com o experimentalismo, a gente vai chegar a um processo que vai permitir a gente entender o que é a eletricidade. Esse ponto a gente deve muito a BAPA. Então, a gente conhecia, não, a galera lá atrás, não é tão velha assim, a galera conhecia magnetismo. Em 1269, foi publicado esse píxulo de magnética. Então, o que Pedro de Maricuzzi percebeu? Quando você dividia o ímã em dois, os povos se reconstituíam. Então, tá, eu pego o ímã e divido ele em dois ósseos, dois ímãs. Então, eles já percebiam isso. E, eu vou saber o que ele usou, mas, com o uso da limalha de ferro, pozinho, que é, sabe quando você lixa o ferro? Só o pozinho. O Giovanni Batista de La Costa explicou, numa obra chamada Magia Natural, bem quente em pé, como demonstrar a existência do campo magnético. Mas só foi em 1600 que se fez a distinta entre magnetismo e eletricidade. Então, qual foi a aplicação disso? Bem, a partir daí, as pessoas conseguiram explicar um pouquinho o histórico da bússola. Bom, legal, os chineses tinham a bússola, eles usavam a bússola para navegar, mas ninguém sabia como aquilo funcionava. Só a partir de 1600, chegou lá, tentando a ideia de como essa bússola funcionava. O que era o magnetismo? E a partir daí, se comprovou o campo magnético da Terra. Também, outra proeza, do William D. Best, nesse livro, foi constatar que outros materiais eram capazes de produzir eletricidade tática, e não só o âmbar. Então, ele falou, pô, legal, dá para a gente produzir eletricidade. Hum, interessante. Então, a partir daí, que a galera foi procurar. E ele também pergunteu que a eletricidade percorria o choque, que provavelmente ele levou o choque, né? Percorra. Então, do âmbar até os outros dias, que não são novos. Por quê? Porque âmbar, em grego, é eletron, que é a raiz da palavra eletricidade. Então, o único resquício dos deuses, pô, agora está cheio de deuses. Nem que eu sou doido. O único resquício dos deuses de talha de milenço é o nome, eletricidade.